Eu disse pra você que eu não era fácil Eu disse pra você que eu não sou um passarinho pra viver Na gaiola eu sempre preservei a minha liberdade Eu sempre saí só com meus amigos pra beber, curtir jogar, conversar fora Sem crise, sem ataque de ciúme, ninguém pra questionar o meu perfume A gente fica e tal, mas cada um no seu quadrado Confesso que tenho medo da nada Um amor a sério é ser sufocado Tá cedo pra amarrar meu coração É bem melhor assim Eu no meu canto aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim Minha saudade mais estraga E a saudade acaba É bem melhor assim Eu no meu canto aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim Toda demais estraga E a saudade acaba Sem crise, sem ataque de ciúme, ninguém pra questionar o meu perfume A gente fica e tal, mas cada um no seu quadrado Confesso que tenho medo da nada Amor a sério é ser sufocado Tá cedo pra amarrar meu coração É bem melhor assim Eu no meu canto aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim Minha saudade mais estraga E a saudade acaba É bem melhor assim Eu no meu canto aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim Minha saudade mais estraga E a saudade acaba Lindo demais, Cuiabá! Muito obrigado, viu?